A rua Tertuliano Bueno de Andrade, localizada no bairro Aeroporto em Palmas, era um verdadeiro cenário de destruição. Repleta de buracos por todos os lados, a via causava prejuízos financeiros para os moradores, que tinham seus pneus estourados ao passarem pela buraqueira. A situação era deplorável e algo precisava ser feito urgentemente. Antes estava uma buraqueira imensa e quase que teve prejuízo no meu carro, quase que quebrava, e muito buraco, tinha bastante buraco. Essa via estava bem intransitável, digamos assim, muitos buracos, praticamente se fosse comparar a uma estrada de chão bem batida, estaria melhor do que o que estava aqui. Diante do problema, os moradores resolveram agir. Em dezembro de 2022, eles contornaram os buracos da via com tinta branca, formando círculos destacados com a palavra PTU. Essa atitude foi um protesto para cobrar medidas efetivas da administração e mostrar o descaso enfrentado por eles. Após seis dias de manifestações, a administração municipal resolveu fazer um tapa-buracos emergencial na via. No entanto, a solução definitiva só foi executada no dia 3 de abril de 2023. A estimativa é de que a obra seja entregue em agosto deste ano. Tivemos uma contrapartida do governo do estado de 4 milhões e 800. Aí nós fizemos a licitação e ela deu deserta. Por quê? Porque era a tabela SINAP. E você não pode fugir da tabela SINAP. É essa que dá o foco que a gente teria que fazer. Aí era pouco dinheiro. Então, a prefeitura fez um aporte de mais de um milhão e meio. Deu em torno de seis milhões e trezentos. Aí já não era mais tabela SINAP. Era a tabela do DR. Porque a da SINAP estava desatualizada. Então, foi feita na tabela do DR. Aí fizemos a licitação. Teve uma empresa vencedora. E aí, quando a gente pensou que fosse começar, retrocedeu dizendo que essa verba que veio, que nós recebemos do vice-governador Darcy Piana e do nosso deputado Adhemar Traiano, é uma verba que vem do Banco Mundial. Então, quando foi feita a licitação, era para ter colocado esse contrato daquele dinheiro que veio do Banco Mundial. Certo? Bom, aí tivemos que fazer nova licitação. Você sabe que uma licitação, mínimo de 60 a 90 dias. E aí teve o vencedor. Então, aí começaram a fazer a obra. O projeto de revitalização da rua contempla diversas melhorias para a via. Além do recapeamento, estão previstas obras de paisagismo, construção de novos passeios e instalação de iluminação em LED em toda a extensão da rua. O trabalho teve início com a limpeza da área, seguida pela construção de uma pista de caminhada e ciclovia. Além de proporcionar mais segurança no tráfego, a via renovada traz um sentimento de alívio e satisfação para todos que enfrentaram meses de transtornos. A estrada está excelente. Está de parabéns. Eu agora, sinceramente, a obra aí é linda, maravilhosa. Obrigado. Pode circular com segurança? Sim, pode agora. Pode andar com segurança. Agora está uma benção. Agora melhorou bastante. Graças a Deus, depois de anos de indo na prefeitura, falando com vereadores e falando com o pessoal da administração, da atual administração, tivemos o retorno e iniciou-se essa obra e já melhorou bastante, tendo em vista do que estava. Então, aguardamos a conclusão. Segundo o projeto, é para ficar muito bonito com lugares para ciclismo, para caminhada. Então, a gente aguarda a conclusão para que fique melhor ainda.